Eu vim para essa região aqui em 1983, né, vim trabalhar numa empresa chamada Emater, né, daí em 1987 nós adquirimos essa propriedade aqui e nós moramos aqui, né, desde 1987. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender no Campo. Hoje nós vamos conhecer a história da Casa Vitor Vinhos, um lugar super agradável onde, além de produzir uvas, vinhos e outras delícias, serve de refúgio para quem quer fugir da cidade e aproveitar um pouco do ar puro e fresco do campo, né? E aí, para comentar sobre a Casa Vitor Vinhos, eu convido o Eladio Toledo, especialista em varejo e consultoria. Bom, mas antes, vamos conhecer então um pouco sobre esse empreendimento localizado aqui pertinho da Capital Federal. Meu nome é Danilo Laterra, hoje eu trabalho com tecnologia, com desenvolvimento de software e sou casado com a Renata Vitor e hoje eu digo que eu sou quase um dos sobrinhos do tio Carlos e da tia Marina. Meu nome é Renata Vitor, tenho 32 anos, sou sommelier formada pela ABSDF e sou gerente aqui da Casa Vitor. Carlos Vitor Silva, minha formação é técnica, eu sou técnico agrícola, técnico em agropecuária, é a mesma coisa. Nós começamos a plantar uva aqui em 2019, tá? Antes disso aí, a gente plantava, plantei culturas anuais aqui durante muitos anos, né? Soja, sorgo, milho, feijão, arroz. Plantei hortaliça durante muitos anos e também tirei leite por um período de aproximadamente 25 anos. Eu entrei nesse negócio da uva por convite de dois amigos, né? Que eles, na verdade, tinham a vontade de plantar uva, né? Eu tinha curiosidade, mas assim, não estava pensando em plantar uva. Eles resolveram a plantar, são apaixonados por uva e vinho e me convidaram. Eu achei que seria uma boa oportunidade de negócio e também a gente gosta de um vinho, né? Então, aí juntou tudo. Nós temos vinhos para todo tipo de gosto, né? Vamos dizer assim. Temos vinho tinto, que é o nosso primeiro vinho, que é o 4 Altitudes. É um Sirrá 2021. Para quem gosta de um vinho tinto, mas com bom corpo, a gente indica esse vinho. Temos o vinho branco, que vai muito bem para uma tarde ensolarada, como está hoje aqui, quente, né? É um vinho que é servido bem gelado, bem fresco, refrescante. E temos o rosê, que é um rosê aqui da região também. É um vinho que é indicado para você beber mais gelado. Então, você vai beber ele quando o clima está mais quente. Nunca tive muito contato com o vinho. Na verdade, a minha mãe trabalhou com o vinho muitos anos, mas eu não bebia vinho. Tanto que, às vezes, ela chegava, ah, vamos degustar esse vinho e tal. Eu não entendia nada, bebia e não gostava, porque o vinho, você aprende, né? Você vai tomando e vai aprendendo sobre ele. É um mundo à parte, assim. Tem muitas particularidades interessantíssimas no mundo do vinho. E quando eu comecei a trabalhar aqui na Casa Vitor, eu fui me encantando. É um universo maravilhoso. E resolvi fazer o curso de sommelier, que abriu os horizontes para mim em relação ao vinho. Eu aprendi muito e estou em constante aprendizagem, porque tem muita coisa aí para abordar ainda nesse universo. No começo do projeto, o tio Carlos e a tia Marina escolheram convidar dois sobrinhos do lado da tia Marina e dois sobrinhos do lado do tio Carlos, né? Do lado da tia Marina tem a Ana Paula e o Gabriel, que moram em Belo Horizonte, estão concluindo o curso de formação deles. E do lado do tio Carlos tem a Renata, que é minha esposa. E eu, casado com a Renata, vim integrar esse projeto com eles. Esse foi o começo desse projeto do enoturismo, que a gente quis tocar aqui na propriedade, né? Cada vinho tem sua peculiaridade de produção, né? Tanto do campo até a parte de vinificação. O manejo de cada uva muda no campo. Tanto a uva tinta quanto a uva branca, ela tem um manejo diferente. Tem algumas castas que necessitam de um manejo até diferente, mais delicado. É igual a Pinonua que nós temos aqui. E na etapa de vinificação também, o nosso enólogo, ele que vai observando o vinho e entendendo todas as características que ele precisa mudar e o que ele precisa fazer na hora da vinificação. Então, o processo vai mudando de cada casta, de cada vinho, de cada técnica, né? Aplicada. Hoje nós somos dez amigos. Formamos uma sociedade anônima. Uma empresa que chama Vinícola Brasília. E a finalidade da Vinícola Brasília é que nós montamos uma estrutura para vinificar os nossos vinhos. Então, todos têm vinhedos na propriedade e a Vinícola é em comum, tá? Nós colhemos a nossa uva aqui, levamos lá para a Vinícola Brasília. Ela é vinificada lá. Uma parte desse vinho volta com a minha marca, Casa Vitor no nosso caso. E uma parte da nossa uva fica lá na Vinícola e vai sair como Vinícola Brasília. A Vinícola Brasília vai fazer um blend de uva dos sócios, né? Então, vão ser vinhos que vão ser blend de uva do grupo dos dez sócios. A marca, na verdade, é em homenagem a meu filho. Eu perdi meu filho, perdi a família no ano de 2002, no acidente de automóvel. E ele chamava-se Vitor Hugo e o nome da Casa Vitor é em homenagem a ele. Nós aqui na Casa Vitor, nós temos um projeto muito especial. Nós fazemos um projeto de artesanato com artesãs aqui da região. Elas vêm até a Casa Vitor e reciclam as garrafas que a gente usa nas degustações. Elas fazem artesanato com essas garrafas. Elas utilizam cabaça, utilizam o coité que a gente tem plantado aqui. Nós temos cabaça também plantada aqui para elas. Aí elas fazem o artesanato e vendem aqui nos dias de visita. É uma forma da Casa Vitor ajudar essas meninas a terem uma fonte de renda a mais. E eu acho que é um projeto muito especial nosso aqui. O endoturismo que a gente oferece aqui na propriedade, a gente recebe às 16 horas os nossos visitantes abaixo de um pau d'olho que a gente chama que é uma árvore que nós temos aqui, onde são servidos pães, sucos, geléias, tudo feito aqui na propriedade, tudo feito pela minha tia Marina. E após isso, o meu tio Carlos conta toda a parte de história de vida dele, toda a parte da superação, tudo que ele fez para chegar até nesse momento. A minha tia conta a parte da história dela também, de todo o retorno que ela teve do Vale do Jequitinhonha, de onde ela nasceu, toda a parte de formação que ela teve. E após isso, a gente faz um passeio no vinhedo, uma explicação técnica, explicando um pouco sobre a dupla poda, o que é a dupla poda, como a gente consegue produzir vinho no Distrito Federal. A gente faz um brinde com espumante ao pôr do sol. E depois nós vamos para o espaço onde acontece o jantar harmonizado. É um jantar que ocorre em quatro etapas, são servidos quatro pratos e cada prato é harmonizado com um vinho diferente. E dali a gente segue a nossa noite com uma música ao vivo e uma conversa muito legal. A gente sempre tenta buscar uma conversa mais familiar e entregar muito das experiências que a gente tem aqui para os nossos visitantes. O grande trabalho que a gente faz através das redes sociais nos impulsionam muito e conseguem fazer com que a gente atinja o nosso público. Atinga ao público que a gente mostre a Casa Vitor para as pessoas. A gente mostra que esse lugar fica a 70 quilômetros do plano piloto. A gente mostra que esse lugar é um lugar extremamente aconchegante. Então, as redes sociais trouxeram essa possibilidade que a gente conseguisse impulsionar cada vez mais o nosso empreendimento, mostrar o nosso empreendimento. No nosso caso, a uva é colhida aqui. Ela vai lá para a vinícola, né? Vinícola Brasília. E a primeira coisa que se faz é ela passa por uma máquina que se chama desengaçadeira, que na verdade ela separa as bagas do cacho. Nesse processo ela também sofre uma certa maceração, né? E depois essas uvas vão para um tanque de inox que vai começar o processo de fermentação. Esse processo de fermentação leva algumas leveduras. fica um certo período, a gente vai fazendo uma mistura desse mosto que a gente chama. Depois, alguns dias, a casca e a semente é separada do líquido e continua o processo de fermentação. Na verdade, isso aí dura até o vinho, a gente considerar que o vinho está pronto aí, dura alguns meses, né? E assim mesmo, depois que ele está relativamente, passa o processo de fermentação, ainda demora bastante tempo para que ele possa ser engarrafado. Nós estamos em expansão, estamos construindo um novo espaço, um espaço maior para receber, para fazer degustações também, continuar com as nossas degustações, né? E receber e alugar o espaço para eventos também, como casamentos, aniversários, eventos em geral. É um espaço que vai ficar bem legal, ele é mais elevado, então tem toda a vista do morro, tem a vista do vinhedo, a vista do pôr do sol, que o nosso pôr do sol aqui é muito lindo. Temos a hospedaria Juliana, que nós vamos inaugurar em breve. Foi reformada a antiga casa dos meus tios, para receber visitantes aqui. É uma casa que recebe até seis pessoas, toda no estilo mineiro. Minha tia trouxe toda essa decoração de Minas, que representa muito as origens dela. E daqui a alguns anos também teremos chalés individuais. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda. O nosso primeiro vinho tinto, eu gosto sempre de contar a história dele, não só como que são as características do vinho. O Quatro Altitudes, ele é uma colaboração de quatro vinhedos, né? Fazenda Ercoara, Vinhedo Girassol, Vila Triaca e Casa Vitor. Ele é um cirrá, tá? 100% cirrá. E eu sempre digo que o vinho que a gente está tomando, a gente não deve se basear só no rótulo, a gente deve buscar um pouco a história desse vinho. Esse vinho aqui, ele carrega história também. Carrega história que a gente pode conhecer um pouco a história do Carlos, a história da Marina, que resolveram empreender, resolveram se desafiar e através desse vinho conseguiram ter essa qualidade que eles tiveram no campo. Eu sempre digo que um vinho para ser bom, ele precisa ser uma uva de qualidade. Então, esse vinho aqui representa muito do esforço dessas duas pessoas, desses dois empreendedores que estão desbravando esse novo mundo, esse novo desafio de que é produzir vinho no centro-oeste do país. A Vindima acontece uma vez no ano, tá? No nosso caso aqui, as Vindimas são concentradas no mês de agosto, né? E, na verdade, a Vindima não é bem a gente que marca o dia da Vindima. Quem marca o dia da Vindima é a própria uva, porque a gente vai acompanhando alguns índices da fruta, né? A principal delas é o teor de brinques, né? Mas tem outros. Quando chega naquele ponto, geralmente a gente marca para um ou dois dias depois, a gente já colhe a uva. É muito específico, assim, o ponto de colheita da uva, para dar um vinho de qualidade boa. Que recanto encantador, né? A Casa Vitor Vinhos. Vale muito a pena conhecer, viu? A gente agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu converso, então, com o Eladio Toledo, especialista em varejo e consultoria. Empreendedor no Campo volta já já. De volta com o programa Empreendedor no Campo e no bloco anterior, nós conhecemos um pouco da história da Casa Vitor Vinhos, um lugar inspirado nos vinhedos da Europa, em pleno centro-oeste brasileiro. Bom, agora eu vou conversar, então, com o Eladio Toledo, especialista em varejo e consultoria. Eladio, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo programa. Realmente, bem diferenciado. Gostei demais. Que bom. A gente fica feliz também pela sua presença aqui, por compartilhar o seu conhecimento aí. E aí, hoje, contando mais essa história impressionante, interessante, instigante também, eu diria, aqui na região centro-oeste. Produção de vinho aqui é um desafio. Mas é interessante, eu queria a sua avaliação dessa história, porque eles se valeram muito da experiência do cliente, do consumidor, para um negócio. Que, aliás, é uma tendência cada vez maior, né, Eladio? Verdade. E nós estamos falando de uma bebida milenar, né? E aí, nós estamos, pecatamente, nós estamos crescendo muito no Brasil, né? E vocês estão numa região privilegiada. É o centro-oeste, é o agronegócio, é a locomotiva do Brasil, são vocês, né? E, realmente, eu não tenho nenhuma dúvida da expansão desse segmento de vinho. A tendência é crescer cada vez mais. Eladio, como você vê aí a eficiência do negócio desse, para que dê certo, né? Eles são insócios, inclusive, tem a questão da sociedade também, que é um desafio, é claro, uma oportunidade de trabalhar em sociedade, mas um desafio maior para o negócio. Tem todo o diferencial de ser vinho no centro-oeste. Analisando esse case, essa história, o que você vê de pontos bastante positivos aí? É, os pontos estão em bastante sócios. Isso, eles devem ter analisado, né? Porque cada um deve ter uma expertise no negócio. Tem sócio, investidor, tem sócio com várias expertise, né? Eu acho que é muito bom você poder compartilhar com várias pessoas que, às vezes, buscaram todo esse aprendizado na Europa, né? Onde é o berço, né? Então, eu tenho certeza absoluta que eles estão em uma região bastante interessante, né? E eu não... Sinceramente, eu vejo muita prosperidade nesse segmento deles. Ainda mais esse carinho, né? Todo esse cuidado que eles tiveram. Bom, Eladio, você, além da especialização da consultoria no varejo, você trabalha muito com franquias também, né? E eu queria falar um pouquinho de expansão também do negócio. É claro, eles estão consolidados, o negócio está dando certo, é um sucesso aqui na região. Mas quando se pensa em expansão também, que preocupação? Não necessariamente que o caso deles seja entrar para o mercado de franquia, mas expansão como um todo. Qual é a primeira preocupação ou o momento que você começa a pensar que dá para ir além no seu negócio? Onde é que estão os sintomas para a gente identificar que, bom, consolidado aqui eu posso chegar um pouco mais lá? Qual é a observação que você diria? A observação é a rentabilidade. A rentabilidade é fundamental, os processos são fundamentais, porque quando você vai fazer uma expansão você tem alguns modelos, o modelo é expansão própria, você vai atender supermercados, você vai atender empresas de distribuição, você tem que focar em algum dos nichos. O nicho que a gente atua é o nicho de franquias, que a gente tem muita certeza que é uma forma bem inteligente de você crescer, por quê? Você tem à frente do seu negócio um dono, que é um dono de fato e de direito. A partir do momento que você adquire uma franquia, o dono da vinícola está passando direito de uso da marca e a transferência desse know-how que ele adquiriu. Então, além de tudo, de a pessoa pagar um valor por estar usando a marca e toda essa expertise que eles têm, o grande ganho nessa relação de franquia é que você tem à frente do seu negócio um dono. agora negócios no campo também tem se expandido e para o segmento de franquias também, como é que é o mercado hoje? Sim, hoje o agronegócio está em redes de franquia, na parte de, vamos falar, irrigação, você tem franquia, você tem vários segmentos hoje do agronegócio e franquia, devido a isso mesmo, para que você tenha à frente do seu negócio um dono. Mas antes de pensar na franquia, é preciso estar bem estabelecido, né, Eladio? É preciso, dentro daquele processo que você está ali, é trabalhar com uma gestão muito bem feita, um planejamento muito bem feito, né? Eu digo porque nesse seu trabalho de consultoria, que demanda você tem percebido mais, que gargalo a gente tem tido mais, para a consolidação dos negócios, aí trazendo aqui especificamente para o campo? Sim, seria a normatização, seria os processos todos bem claros, bem, de uma forma bem fácil de você replicar a isso, né? Então, eu até comento muito, que é muito importante, vamos falar do básico, né, para você empreender, né? Tem um curso do Sebrae que se chama Empretec, né? Que é uma base bem sólida que você tem para você empreender, né? Então, uma forma fundamental é você ter todos os processos, realmente, se a coisa está rentabilizando, tem margem para você repassar, daí sim você dá o próximo passo que seria você expandir através de vários modelos, licenciamento, franquia, unidades próprias, parceiros, então você tem vários modelos, mas antes, fazer a lição de casa. Eladio, como é que a gente usa hoje a tecnologia? Redes sociais hoje estão na mão de todo mundo, mas a gente tem marketing digital aí que sai um pouco do tradicional, que em muitos modelos é um pouco oneroso também, mas como no campo também a gente pode usar da tecnologia para aumentar a competitividade, para aumentar a rentabilidade no final das contas, qual é o forte ativo usando essa ferramenta? Nós não podemos abrir mão dessa ferramenta, Sebastião, é fundamental, até vamos falar do que vale outras tecnologias, né? O marketing digital, hoje todo mundo está com o celular na mão, no campo, na parte urbana, então a gente tem que se comunicar com essas pessoas, principalmente os jovens, né? Então nós não podemos abrir mão do marketing digital, nós não podemos em mídias sociais, nós temos que estar, nós temos que estar comentando da preservação do meio ambiente, são coisas que não se abre mão, é uma coisa que não volta mais, muito pelo contrário, as coisas só vão, só está indo numa evolução. E tem que ser colocada lá, né? No planejamento, no plano de negócios, tem que ser investido nisso de forma profissional também, eu imagino, né? Porque ao mesmo tempo que está muito fácil para a gente usar, mas não pode ser amador, né? Tem que acompanhar o padrão de qualidade do negócio, né? Agora indo já para o finalzinho da nossa conversa, me parece que o negócio ele tende a dar certo quando a gente enquanto consumidor se encanta já de cara, né? É a minha sensação quando eu olho aí para a história desse nosso case de hoje, né? Vitor, a Casa Vitor Vinhos, e eu imagino que tenha sido a sua sensação também, né? Quando a gente já se encanta pelo olhar, a experiência, a vivência é quase que o próximo passo com certeza, né? Então trabalhar isso também com a imagem do negócio, com a marca do negócio seja aí um bom caminho para dar certo, né, Eladio? Sim, a primeira impressão é que fica, né? Realmente, essa reportagem de vocês foi fantástica, né? Vocês foram bem assertivos, né? A qualidade, a forma de eles apresentarem, né? Realmente, a gente compra no olhar, né? E agora é levar o público para lá para conhecer realmente parabéns pela reportagem. É, só falta você vir aí de São Paulo para cá para conhecer também. Eladio, o convite está feito. dia 25 eu vou estar numa feira aí e vou mandar o convite para vocês. Ótimo, apareça por aqui. Muito bem, Eladio, muito obrigado pela sua participação hoje, pela troca de ideias aí, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui no Empreender no Campo. Um abraço grande, Eladio. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa Empreender no Campo, realmente está fazendo todo um diferencial. Parabéns para toda a equipe. Muito bom. Sebastião Garcia, felicidade. Um abraço para você também. Muito bem, assim a gente termina o Empreender no Campo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.